Durante o treino da Pantera realizado na tarde desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros vistoriou as estruturas do Estado José Mamudiabas, o mamudão, né, para avaliar as condições do local e isso faz parte do protocolo da FMF Balança. Os militares do Corpo de Bombeiros avaliaram os assentos e parte das ferragens das arquibancadas e cadeiras, alambrados e funcionamento dos hidrantes e extintores de incêndio. A vistoria aconteceu paralela ao treino dos jogadores. O sargento Gilberto Neves disse que a inspeção vai determinar se o estádio estará ou não em condições de receber os jogos. Existem algumas situações de anomalia por parte de algumas partes da arquibancada, eu falo no sentido de madeira obsoleta, e esses já estão providenciando as adequações. Imagino que até o final do dia ou até o final de semana já esteja 100% pronto para receber o público. O bombeiro afirmou ainda que o AVCB, alto de vistoria do Corpo de Bombeiros do estádio Mamudiabas, documento que atesta a segurança do local, vence no mês de fevereiro. Mesmo com o documento prestes a vencer, as reformas não precisaram ser demandadas pela corporação. Foram iniciativa do clube. Está para ser vencido, é algo de conhecimento da direção do estádio, né, tranquilo para renovar, é só fazer a solicitação que renova automaticamente. Estádio José Mamudiabas, chamado de Mamudão, gigante da Oswaldo Cruz. Podemos chamar também de Arena da Pantera, por que não? É.